Ae, Kevinho, é moleque dos hits, baby, já vai Quem queria, eh? Cookies on the beat Solinho que pega, cavaco com tamborzão Te prende, não nega, quando tu vê já tá no chão A mão no joelho, cara de danada, empina o shortinho, rebola o bundão Jogando o cabelo de lado, ela trava, empina o shortinho, rebola o bundão Danada quer mexer, danada quer sentar, se joga quando o solinho tocar Danada quer mexer, danada quer sentar, se joga quando o solinho tocar Quando o solinho tocar Quando o solinho tocar Ela mexe, ela mexe, ela mexe Ela mexe, ela mexe, ela mexe E ela mexe, ela mexe, ela mexe Cookies on the beat Solinho que pega, cavaco com tamborzão Te prende, não nega, quando tu vê já tá no chão A mão no joelho, cara de danada, empina o shortinho, rebola o bundão Jogando o cabelo de lado, ela trava, empina o shortinho, rebola o bundão Danada quer mexer, danada quer sentar, se joga quando o solinho tocar Danada quer mexer, danada quer sentar, se joga quando o solinho tocar Quando o solinho tocar Quando o solinho tocar Ela mexe, ela mexe, ela mexe Ela mexe, ela mexe, ela mexe E ela mexe, ela mexe, ela mexe Se joga quando o solinho tocar